Os da bancada pernambucana votaram a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Seis foram contra e um preferiu não votar, ou seja, se absteve. Acompanhe a chamada dos 25 deputados que representam Pernambuco na Câmara Federal. Primeiro parlamentar de Pernambuco, deputado Adalberto Cavalcante, do PTB. Sou contra o impeachment. Deputado Anderson Ferreira, do PR. Digo sim, é o impeachment. Deputado André de Paula, do PSB. Sim. Deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade. Eu voto sim. Deputado Betinho Gomes, do PSBB. É sim, é o impeachment. Deputado Lula Araújo, do PSBB. Sim para o futuro. Deputado Daniel Coelho, do PSBB. Eu voto sim com o Brasil. Só é a culpa. Anilo Cabral, do PSBB. Para mudar o Brasil. Sim. Deputado Eduardo da Fonte, do PP. Concluiu seu voto. Sim. Deputado Fernando Coelho Filho. Meu voto é sim. Deputado Gonzaga Patriota, do PSBB. Sim. Deputado Jarbas Vasco Açano, do PMDB. Eu voto sim pelo impeachment. Deputado João Ferrando Continho, do PSBB. Meu voto é pela abertura do processo de impedimento da presidente Dilma. Deputado Jorge Corte Real, do PTB. Meu voto é sim. Deputado Caio Maniçoba, do PMDB. Voto sim a esse impeachment. Deputado Luciana Santos, do PCdoB. Não há golpe. Deputado Marinaldo Rosendo, do PSBB. Meu voto é sim. Deputado Mendonça Filho, do Democratas. Vamos votar sim pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Pastor Eurico, do PHS. Meu voto é sim. Deputado Ricardo Teobaldo, do PTN. Eu voto não ao impeachment. Deputado Sebastião Oliveira, do PR. Em respeito ao meu partido, eu vou me abster do voto. Deputado Silvio Costa, do PT do B. Não. Deputado Tadeu Alencar, do PSBB. Eu voto sim. Deputado Volney Queiroz, do PDT. Não há golpe. Zeca Cavalcante, do PTB. Meu voto é não ao impedimento. Não.